Música Fala aí você ligado, cara, não toma toque toque, tranquilo, tudo na paz O vídeo de hoje é mais um da série, da série tutorial Hoje eu vou dar umas dicas pra você a como posicionar o goleiro na hora do chute Pra não ser surpreendido e levar, levar uns gols aí de bobeira Que pode até fazer com que você perca o campeonato Beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar umas dicas aqui Vamos lá galera, primeira dica que eu dou é o seguinte Cuidado na hora de adiantar o goleiro, muita gente joga um goleiro adiantado Se você jogar com um goleiro muito adiantado, pode correr o risco e de repente na hora do chute Você pegar e tomar o gol de cobertura Então uma dica que eu dou é justamente evitar adiantar o goleiro Tenta deixar o goleiro plantado embaixo do gol Isso quando o botão tá numa distância razoável do goleiro Então quando você planta o goleiro embaixo da trave, você diminui a probabilidade de levar o gol No caso aqui eu fiz o gol Mas evita isso, tá? A segunda dica é o seguinte, botão mais perto Olha, então aqui ó, tá bem mais perto do gol Bem mais perto do gol Então nesse caso, dá pra adiantar o goleiro Por quê? Se você adiantar um pouco o goleiro A probabilidade dele encobrir é menor, tá vendo? É bem menor, então essa é uma dica A segunda dica que aí é mais pra você quando você vem dando chutes de diagonal Então por exemplo, o botão tá vindo pra cá Tá vindo pra cá na diagonal, tá bom? O que você tem que fazer? Cara, cuidado, cuidado pra não deixar o canto aberto demais Por quê? Porque o cara pode vir aqui, no caso aqui eu não acertei Mas pode vir o dadinho O dadinho pode vir aqui, ser chutado E acabar ali acertando o canto Então, cuidado com o canto Então procura fechar bem o canto na hora do chute Quando você fecha o canto, como eu tô mostrando agora Mostrando ali, o canto tá bem fechado Quando o canto tá bem fechado, você tira a possibilidade do cara fazer o gol do canto Então a única opção que resta pro cara que tá te atacando Vai ser o quê? Vai ser justamente só tentar fazer por cima Aí depende muito da habilidade Então por exemplo, pra tentar fazer um gol por cima Numa situação como essa O cara teria que deitar muito bem a palheta Deitar muito bem a palheta e fazer o gol Tá bom? Então nessa situação aqui, seria essa Outra coisa também importante, cara Você precisa conhecer bem o teu adversário Tem gente que joga na Turma Toc Toc Eu não vou entregar Não vou dedurar quem são as pessoas Mas tem gente que faz muito gol Faz muito gol por cima Então Então quando você pega um cara como esse É necessário você conhecer muito bem Pizarra você conhecer muito bem teu adversário Ah, mas se for uma pessoa que eu não conheço Nunca joguei com ela na vida Se for uma pessoa que nunca jogou com a vida Cara, tenta uma arrumação mais tradicional Então por exemplo Se você vai pegar um chute de frente como esse aqui Então assim Evita por exemplo Alinhar demais um goleiro Muito pra um canto Muito pra um canto Por quê? Se você abrir demais o canto ali Vai ocorrer o risco do cara pegar Cortar E acabar fazendo gol Então por exemplo Então por exemplo O canto direito está totalmente aberto O goleiro está muito mal posicionado Então o que acontece O cara vai chutar ali O cara vai chutar ali E vai acabar Vai acabar fazendo gol Então olha lá Cantão aberto Poxa, não estou acertando Mas vamos lá Então por exemplo Cantão aberto demais assim Vai acabar O cara vai acabar fazendo gol Então é necessário muito você conhecer isso Adiantar goleiro como eu falei Só se o cara estiver muito perto Se o cara estiver muito perto mesmo Pra fazer o gol Então vamos lá Então o básico Então o básico Botão está longe Botão está longe Cara, hipótese nenhuma Hipótese nenhuma Adianta demais o goleiro Porque você vai levar o gol por cima Dá mais estudadinho Dá mais estudadinho cair de quina Como está aqui na figura Então você clica no card E assiste o último vídeo Que eu falei Falando sobre a questão Do dadinho de quina Segunda Segunda dica O cara está vindo pela ponta O cara está vindo pela ponta Cara, não deixa Não deixa demais o canto aberto Qualquer cantinho Que o dadinho possa passar É uma possibilidade Tá? Aí você Aí você vai Tenta fechar o canto Porque a única opção Que vai sobrar pro cara É o cara tentar cortar E meter por cima Claro que muitas vezes Isso Isso nem vai acontecer Depende muito da habilidade A pessoa estiver jogando Mas você puder dificultar Melhor E terceiro Né? Terceiro O botão está de frente O botão está de frente Assim Cara Tenta manter o goleiro Numa posição Que você gere dificuldade Agora Uma coisa muito importante Também é o seguinte A posição do dadinho Tá? Então Ó Dá uma olhada aqui Na posição do dado Um dado de quina Como está assim Um dado de quina Como está assim Cara Ele possibilita Dar efeito Ele possibilita Dar qualquer tipo de efeito Então pô O cara pode vir O cara pode vir Cortar e fazer o gol Agora Um dado quadrado Um dado quadrado Ele Um dado quadrado Com esse goleiro Na posição aqui central Pode dificultar um pouco mais Pode mais dificultar O chute dele Pode mais dificultar o chute dele No caso aqui Acabei fazendo o gol Tá bom rapaziada? Então espero que vocês tenham gostado Dessas dicas simples Né? Mas Pra quem está voltando A jogar botão Às vezes é muito útil Né? Eu vejo muita gente Assim que está voltando A jogar E leva Leva assim Gols bulbos Né? Por uma questão De não posicionar Não posicionar bem o goleiro Tá bom rapaziada? Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixe de se inscrever No canal É Deixa o seu comentário No vídeo É Me falando como você gosta De ajeitar o goleiro Bom Estou te esperando no próximo vídeo Forte abraço E valeu!